Uma multidão tomou conta da quadra da escola Tereza de Oliveira na noite dessa última terça-feira, dia 15. Durante a realização da convenção da coligação Unidos Faremos Muito Mais, composta pelos partidos PSDB, PP e PDT. O PSDB de presidente Doutra confirmou o nome do vereador Binés Soares para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições desse ano. O vice é o ex-secretário municipal de agricultura do município, Robson Carvalho, do Progressistas. Esse grupo está unido, está misturado e determinado para ganhar as eleições com certeza. Aqui é uma demonstração de que o povo sabe o que quer e nós vamos para frente, nós vamos lutar por essa eleição e o povo está demonstrando que querem o melhor para o presidente Doutra. Cerca de 27 candidatos a vereador tiveram seus nomes homolongados para concorrer ao Legislativo Municipal. O evento se transformou numa grande festa democrática e contou com a presença do deputado estadual Ciro Neto, do prefeito Juram Carvalho, do atual vice-prefeito Itamá Lucena, da ex-prefeita Irene Soares, do ex-prefeito Jurandir Carvalho e de várias outras autoridades municipais. Para o deputado estadual Ciro Neto, a população presidutrense reconhece o trabalho do prefeito Juram e por isso o trabalho tem que continuar com o Biné Soares. Essa festa hoje significa isso e está mostrando isso. A população reconhece o trabalho e quer continuar que o presidente Doutra continue no rumo certo, continue crescendo. E esse nome é o nome do Biné Soares, fez parte dessa gestão, sabe como administrar, conhece o caminho, as pedras que virão a surgir e como superá-las. Então o presidente Doutra não pode brincar de gestão. O presidente Doutra vai continuar no rumo certo e vai eleger Biné Soares como próximo prefeito da cidade. A ex-prefeita Irene Soares fala sobre a união Biné e Robson Carvalho. Tem tudo para ganhar, é uma chapa forte, firme, competente, tem como buscar recursos, tem como fazer uma excelente administração frente ao presidente Doutra. Então eu estou apostando para valer e vamos ganhar a eleição. O prefeito Juram Carvalho fala da união e da vinda da ex-prefeita Irene Soares para fortalecer o grupo. Essa Irene é uma liderança e a partir de hoje ela vai estar na sua residência, recebendo os seus amigos, os seus aliados e com isso a campanha vai crescer muito mais. O candidato a prefeito Biné Soares fala da responsabilidade que terá pela frente a partir de agora. Uma grande responsabilidade, mas que eu tenho certeza que a minha experiência, a experiência do Robson, que a minha idade com a idade do Robson irão permitir que a gente faça um bom governo em prol dessa cidade e do povo de Princeton Doutra.